Bom dia, Dals! Tudo bem com vocês? Amigos, amigas, amigolinas, amiguetes, amiguches Vocês estão bem? Ó, primeiro dia do ano Feliz ano novo pra todo mundo, né? Vocês tenham bons planos, tal Bons dramas Falando em drama, gente Ano novo, novo drama Não, ano novo, velhos dramas, né? Porque assim Já vou começar esse vlog, né? Falando Tipo, o drama do momento, né? Voltando Gente, não dá É um drama atrás do outro Resolvo um problema, aparece outro Outro drama É assim, imagina minha vida É assim E eu tava surtando esses dias lá no Instagram Porque Eu fiz esses exames, né? Os rotineiros E meu Minha diabetes De glicose Deu alteração Tava alta E tava mais alta que o normal Então assim Eu já tinha passado no endocrino Em outubro, parece E eles deram esse metformina, tal Aí eu tenho que ficar controlando agora Essa diabetes Essa pré-diabetes, entende? Porque Pelo Pela taxa De glicose Que eu tenho Eu sou considerado pré-diabetes Então assim Eu tenho que cuidar Porque pode virar diabetes de verdade Aí, ó Olha aqui, gente Hemoglobina glicada Fração Ah, não sei lá o que Glicose média estimada 120 mg Significa que Né? A semana média Tem que ser no máximo 100 Resultado Sei lá o que 5.8 O máximo é 5.6 Sei lá Não pode passar de 5.7 Ou seja Eu já tô na semana média E eu fiquei meio assustado Porque Enfim, né? Eu tenho que baixar esse negócio Só que Eu tenho que tomar aquele remédio E aquele remédio me dá muito enjoo Cês viram Quem não viu, né? Passei mal lá no Instagram Fui pro shopping Passei mal no shopping Porque o remédio dá muito enjoo, gente É terrível esse metformina Dá muito enjoo E eu tenho duas opções Eu tomo remédio Eu fico completamente enjoado Ou eu Mudo meu estilo de vida De alimentação Tal Parar de comer doce E aí? Pode parecer fácil Mas gente, não Imagina você E não poder comer aquele Aquele bolo bem gostoso Chocolate Aquele pudim, sabe? Com muito caramelo Assim Aquela calda De açúcar Ou então aquele brigadeiro Sabe aquele brigadeiro Bem Ai Não falo Aquele que tem A caldinha assim Sabe? Que quebra Lá do São Brigadeiro Ou então Sabe aqueles biscoitos Aquele wafer Sabe aquele wafer Bem gostoso Da Balduco Assim Camada tripla Imagina eu não poder mais comer isso Não, poder Pode comer Só que assim A glicose Gente Esse Enfim É tudo a ver com carboidrato Então macarrão demais Não pode comer Arroz demais Não pode comer O que mais é Um monte de coisa Sabe? Fast food no geral E eu vim E eu vim Não, gente Por esse motivo Por essa razão Por essas circunstâncias Vamos ter que ficar Mais ou menos Um Dois Três meses E fazer receita de doce Vou tentar Vou tentar Porque eu já tô ali Com chocolate Bem chocolaturo Pra fazer Uma sobremesinha Ah, eu vou fazer Vai ser a sobremesa Da despedida Das receitas de doce Porque, gente Eu gosto Mas, né Temos que baixar Nesse negócio E É isso Não queria falar mais Se nem me atrapalhou Ó Me pulou aqui, ó Porque agora Eu vou fazer, gente O nosso frango Olha só Vou fazer esse frango aqui Na E-Flyer Tá vendo, ó Esse frango aqui É um Passarinha Tá vendo Passarinho E ele foi só Sete reais Lá no açaí É bem barato E ele vem, né E, gente Eu adoro Já vem temperado É muito bom E eu vou assar aqui Porque, gente Tô viciado Em frango assado Na E-Flyer Sério É muito gostoso Eu não sabia disso, não Eu achava que, né Enfim É muito bom Olha aqui como ficou Amiguelinho, né Ó Será que pode colocar Na E-Flyer, sabe Tipo, frango Em cima do outro Ou será que dá Uma Alguma ação Muito louca Porque, assim É muito pouco, né Eu queria botar tudo aqui Outra coisa Depois que você começa A assar Ele diminui Aliás Assar ou fritar É fritar ou assar Gente Falei pra mim Eu acho que é assar Não Pode ser fritar Olha o que tem aqui, ó Biscoito Biscoito Gente, só dois Eu juro Só dois E acabou Um pouco mais Ó, gente Vamos ver agora O Ih, ó Já mudou de cor, hein Já mudou de cor Ó Virei eles Agora vou deixar mais aqui, ó Vou virando com o tempo, né Gente Vou virando Porque, né Pra fritar bem certinho Eu gosto dele bem Sabe Bem frito Bem assado Bem crocante Assim que é bom Vou fazer também, ó Uma cenorese Pra gente comer, né Nosso almoço Primeiro almoço do ano Fazer uma cenorese Ó, cenorese Arroz E frango Ih, ó Bem louca, é bem Gente, já abri aqui Já tá quase pronto Tá vendo, ó Aí, ó Pra terminar Eu vou fazer aqui Uma cenorese Aquela de sempre, né Você lava a cenoura Bem lavada Não precisa descascar Porque a casca tem fibra E é perfeito E só você ralar ela, né Esse negocinho aqui E pronto Já ensinei aqui no canal Como fazer a cenorese É bem fácil Ó, vou mostrar de novo Bem rapidinho, ó Só ralar assim, ó Bom, gente Aqui, ó Ralei a cenoura Coloquei, ó Tá vendo A maionese Coloquei um pouquinho De azeitona Que tava aqui na geladeira E eu gosto Legal Coloquei Pimenta calabresa Orégano E um pouquinho De chimiruri Que é o chimichurri Bora ver o frango Como ficou Gente, ó Como tá Tudo preso Eu gosto assim Frango pra mim Tem que ser assim, ó Bem fritinho Bem assado Bem tostado Se tiver cru Branco assim Ai, não Quero, não Quero, quero Bem assado Douradinho Perfeito Bom, gente Olha só Agora a hora do almoço Primeiro almoço do ano Arroz Cinorese E frango assado Frito Frito assado Não é praia, né É aqui, ó Frango é passarinho Gente, que eu gosto Só cuidado com os ossos Que geralmente tem urso Que nem esse, né Vocês não sabem Aqui, tá Ui Calma Vamos ver como tá A gente gosta assim, ó Bem crocante Bem, ó Sequinho Eita Tá até duro aqui Ui Ai, caiu É porque assim Eu como com a mão, né Aqui eu quero fazer um charme Hum, muito bom É isso, gente É Eu vou ter que Baixar esse negócio aí E por esse motivo Eu vou parar de fazer receita doce Entende? Doce Muito doce Bem que eu adoro doce Ai eu vou dar um tempinho nos doces Acho que agora é o momento Da gente, né Sei lá Eu quero fazer algo diferente Aqui no canal Continuar com a receita Gente, eu amo fazer receita Eu quero fazer receita sempre Mas assim A minha saúde não pode Vim depois, né Primeiro a minha saúde E depois As outras coisas E eu, né Sai pra lugar nenhum No final de ano Vocês saíram, gente Falei pra mim Sai pra lugar nenhum Tava pensando em Sei lá Ir lá na Paulista Mas eu já fui na Paulista Uma vez E foi traumatizante Tipo, foi traumático Tava tão lotado Que não conseguia nem entrar Na Paulista Você sabe Nas ruas Dos lados Na Paulista Não conseguia entrar De tão lotado Que tava Ai esse ano Falei Ah, vamos não Vai que tá, né Esteja lotado de novo Gente, olha só Que estranho Eu tava falando com a minha mãe No início desse mês Quando eu fui pra casa dela E a gente tava falando Sobre saúde Pra não sei o que E eu descobri um negócio Bem estranho Que acontece na minha família Por parte de mãe Não existe Nenhum homem Com mais de 50 anos Por parte de mãe Da família por parte de mãe Não existe Nenhum homem Com mais de 50 anos Todos morreram Antes De que Problema no coração Todos os homens Da minha família Com parte de mãe Morreram Antes dos 50 Com problema no coração Entende? Por esse motivo Que eu tenho que me cuidar Logo cedo, né Se bem que assim Por parte de mãe Por parte de pai É outra coisa, né Meu pai tem a idade da Xuxa Que eu não sei Qual que é o meu negócio Em primeira idade Mas Isso é muito estranho Como é que Uma família Não tem nenhum homem Acima de 50 Porque, tipo, né Aí eu fui pensar na internet Que esse problema de corações Né Aquicardia Não sei lá o que Tem a ver Tem a ver sim Com o histórico familiar Mas geralmente Só é relevante Quando é O seu pai Por exemplo Seu pai ou sua mãe Se for o primo Da sua mãe O irmão Da sua avó Já não tem tanta Assim Influência Assim Diretamente Não é tão relevante Agora se for Seu pai Sua mãe Seu irmão Aí já é mais preocupante No meu caso, né São O tio da minha mãe O primo da minha mãe Entende? Mas, né É da família Aí eu fico meio assim Por isso Eu tenho que me cuidar agora Tenho que tomar os negócios Parar de comer Essas Sabe Doce Muito macarrão Gente, eu sou viciada Em macarrão Por mim Como todo dia Fazer mais exercício físico Aí o povo fala Ah, darmo você É tão magro Isso é o que Gente, mas a saúde Não tem nada a ver com o corpo Você pode ser gordo E saudável Maravilhoso Lindo e bonito Entende? Não tem nem... Até porque você é gordo Que você é doente E você pode ser magrelo Que nem eu Magro Com dialetos Entende? Ah, gente Ó Comprei aqui, ó Isso aqui é de mosquito Dá pra ver, ó Gente, isso aqui é muito bom Você coloca isso na tomada Né? E... Não sei o que acontece Acho que ele fica... Sei lá Só tem alguma coisa aqui Aí em seguida Os mosquitos Eles não vêm pra sua casa Eles fogem Entende? Não sei se isso aqui é um cheiro Não sei o que é Mas isso aqui é muito bom É, ó É um USB-P que vem assim, ó Repelente elétrico Só coloca na tomada Ele não faz barulho nenhum, ó Ele fica assim, ó Só que ele não tem termostato Ele não tem... É, sabe? Negócio pra desligar sozinho Então se você deixar aqui, ó Vai consumindo Tem que tirar Tipo assim, de manhã Você tira Porque senão vai ficar aqui acabando Ó Ele fica assim, ó E dura mais ou menos 45 noites E eu não acredito Se durar um mês Tá ótimo Bom, gente É isso Foi o nosso vídeo Beijo Beijo Até daqui a pouco No próximo Tchau, 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 tchau